O Brasil inteiro está preocupado com o problema do crack. Ele vem sendo chamado de epidemia pela mídia, políticos e até profissionais da saúde. Na medicina, a palavra epidemia é usada quando uma doença se espalha rapidamente. Hoje em dia, obesidade, anorexia e depressão também são tratadas como epidemias. São doenças causadas por um estilo de vida, mas a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com a venda de remédios que não solucionam o problema. Ao acreditarmos numa epidemia de crack, podemos acabar aceitando ações pretensamente emergenciais que, no fundo, atendem a interesses específicos, como a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas. Sem falar de que o barulho em torno do crack esconde que o álcool e o cigarro causam dez vezes mais mortes do que todas as outras drogas juntas. Ao contrário do que é dito, o uso do crack pode ser controlado e abandonado se dermos mais valor ao ser humano que passa por essa situação. As ditas cracolândias estão onde há décadas pessoas vivem nas ruas, em meio a fumaça, usinas e indiferença. As equipes de saúde, assistência social e direitos humanos alertam para esse problema há muito tempo. Os Centros de Atenção Psicossocial, especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas, já acumulam dez anos de experiência. É um trabalho multidisciplinar, lento e persistente que dá resultados, apesar do preconceito e da falta crônica de recursos do Sistema Único de Saúde. Junto com as equipes de redução de danos, as casas de acolhimento temporário e as equipes dos consultórios de rua, os CAPs AD ajudam muita gente a recuperar a autoestima, recriar laços sociais e encontrar saídas dignas para continuar a vida. Só que a rede pública de atenção psicossocial ainda é muito pequena. Em vez de fortalecer essa rede e propor um debate sério, jornais e TVs, patrocinados pela indústria farmacêutica e grupos religiosos, reforçam a ideia de que só a internação resolve. Em dezembro de 2011, participantes da 14ª Conferência Nacional de Saúde rejeitaram a proposta da internação compulsória em comunidades terapêuticas como forma de tratar os usuários de drogas. Mesmo assim, ela consta no Plano Nacional de Combate ao Crack do Governo Federal. Ainda que o plano preveja o fortalecimento da rede pública de atenção psicossocial, entidades privadas em todo o país também serão beneficiadas. Contrariando o plano que prega ações integradas e pacíficas, Rio de Janeiro e São Paulo já estão internando usuários e fazem verdadeiras faxinas em zonas cobiçadas pela especulação imobiliária. A violência dessas ações desestrutura ainda mais a vida de quem está nas ruas e desmoraliza o trabalho da rede de atenção, especialmente dos consultórios de rua. Criados para interagir, informar e tratar os usuários que não confiam ou não conseguem buscar ajuda, na lógica da repressão, os consultórios de rua podem acabar servindo apenas para legalizar as internações compulsórias que precisam da autorização de um médico. Mesmo com as inúmeras denúncias de maus tratos e violações de direitos humanos, o Governo Federal está financiando comunidades terapêuticas. Inspeções do Conselho Federal de Psicologia nessas entidades mostram várias irregularidades, da falta de processos terapêuticos ao desrespeito às orientações sexuais e religiosas. Ainda que as comunidades funcionassem, a internação compulsória é uma medida extrema. Registros dos CAPs mostram que a minoria dos casos requer esse tipo de tratamento e, quando ela é necessária, pode ser feita nos hospitais e prontos-socorros públicos. De 7 a 15 dias bastam para a desintoxicação da maioria dos usuários, que podem, então, continuar o tratamento na rede aberta, enfrentando com a ajuda multiprofissional os desafios do convívio e da construção da vida. Informe-se. Conheça a Frente Nacional de Entidades pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Divulgue essa ideia. Participe.